No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil, um problema de saúde pública. O Ministério da Saúde estima que mais de 6 milhões de crianças estão acima do peso considerado saudável aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde trata a obesidade infantil como uma epidemia mundial e o aumento de casos é atribuído a vários fatores, entre eles econômicos, sociais e culturais. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a nutricionista Valéria Rossoni. Boa noite Valéria, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Valéria, então para a gente começar a entrevista, quando que uma criança pode ser considerada obesa ou acima do peso? Como que é feito esse diagnóstico? Olha, primeiramente é o visual, né? Então quando os pais veem que a criança já está um pouquinho ganhando peso, já é legal levar para um profissional ou pediatra ou então para nutricionista. A criança ela não usa o MC, o MC é medição de massa gorda, né? Ou magra do adulto. A criança ela pega a curva, é um gráfico. Então a gente faz uma curva, a gente pega a idade, a altura e o sexo. Então a gente vai ver em que nível que está o peso dessa criança, né? Se está na normalidade ou então se está um pouquinho acima do peso e aí a gente classifica. Tá certo. Nesse período da pandemia, da Covid-19, em que as crianças ficaram mais reclusas, sem ir à escola presencialmente, sem poder praticar atividades físicas, houve realmente, Valéria, um aumento no número de casos de obesidade infantil? Foi algo assim perceptível nos consultórios? Foi muito, muita alteração. Na verdade, a gente faz um cálculo. A gente imaginava que em 2025 a gente teria esse porcentagem de sobrepeso infantil. E eles, a epidemia, né? No caso, a pandemia, ela antecipou isso agora. Então hoje a gente tem a cada três crianças, uma criança com sobrepeso. Então é um número bem... Bem expressivo. É, bastante, né? Aumentou consideravelmente, então. Muito. É importante a gente falar aqui que sobrepeso causa diversos problemas para a saúde, né? Em crianças não é diferente. Não se trata apenas de estética, né, Valéria? De estar bem, de perceber que a criança está, ah, tá magro, ou então, né, tá ok com as roupas. Não é isso. É saúde, né? É totalmente saúde. A gente via antigamente no consultório que a mãe trazia o filho, no caso, direto pra mim. E a gente já fazia um tratamento de perda de peso e tal. Hoje em dia, o que a gente vê? Ele vem encaminhado do médico. Então ele já vem com algum problema de saúde. Ou ele tá com um fígado gorduroso, já, ou ele tá com uma pressão arterial aumentada, ou tá um pré-diabético. Então hoje em dia, eles já vêm com diagnóstico pro consultório. E isso preocupa, porque como você disse antigamente, era diferente. Então hoje, o número de casos de crianças hipertensas, diabéticas, tem aumentado. E isso, por ser criança, ao longo dos anos, a preocupação é muito grande que se torne um adulto com problemas de saúde ainda maiores, né? Exato. E eu digo, a criança, ela não tem consciência, né? Então não é ela que busca o alimento na fase de criança e recém-nascido e tudo mais. É reintroduzido pra ela essa alimentação. Então, assim, ela se torna uma vítima, no caso, da questão dessa quantidade gigante de produtos que a gente tem de novidades. Então, às vezes, os pais, eles não levam em consideração que uma criança obesa, bem provável que será um adulto obeso. Porque quando ela chega no consultório, ela também não tem o entendimento de que ela precisa emagrecer porque ela pode desenvolver uma doença. Então ela não tem essa consciência, né? Como que os pais ou os responsáveis podem auxiliar nesse momento em que é diagnosticado uma obesidade, um sobrepeso e que já tá acarretando problemas de saúde? Qual que é o papel da família nesse momento, Valéria? A família, ela é indispensável, né? Porque a criança, como eu falei, ela não tem esse conhecimento das atitudes. É bacana o pai levar, sim, pra uma nutricionista e a gente dá a orientação, porque a gente precisa que eles façam a dieta juntos. A criança sozinha, ela não vai pro mercado. Então a gente, claro, a gente orienta ela, a gente faz trocas, né? Então conversa, gosta disso, gosta daquilo. E os pais vão ter que entrar nessa alimentação saudável também. E quando a gente trata de prevenção, é um exemplo dentro de casa, né? Que ajuda a formar esse paladar da criança. É a atitude, como você disse, dos pais. Mas comendo lá o legume, a verdura, diminuindo a ingestão do refrigerante, por exemplo, durante a semana, por exemplo, né? Assim, é essa atitude familiar que vai mudar o hábito da criança? Com toda certeza. Uma criança, quando ela não conhece o alimento e ela começa a se tornar mais, no caso, jovem e tal, ela não sente mais essa necessidade, entende? O paladar a gente desenvolve com a criança. Então quando ela começa a consumir muito doce, tem acesso ao refrigerante, tem aquela gavetinha do doce em casa, o cérebro dela começa a pedir esse alimento. Então é muito difícil futuramente sozinha retirar. Então a probabilidade de futuramente chegar num profissional, já adulto, na fase adulta ou na juventude, pra fazer emagrecimento, consciente, daí nessa hora, a probabilidade é muito boa. Tá certo. Então sobre obesidade infantil, a entrevistada de hoje foi a nutricionista Valéria Rossoni. Valéria, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigada.